O assalto aconteceu em um mini mercado que fica nesta rua por volta de meio dia e meia. As câmeras de monitoramento do local registraram a ação, que durou menos de 30 segundos. Na imagem, o suspeito finge comprar um refrigerante e dá uma nota de 20 reais. Quando a funcionária vai dar o troco, ele levanta a blusa, mostra a arma e pega o dinheiro do caixa. Aqui, o momento em que o homem sai correndo e entra no carro. Eu estava trabalhando no escritório e eu vi na hora que o indivíduo entrou, andou pela loja e foi para a geladeira pegar um refrigerante. Só que como é um cliente que estava bem vestido, não tinha por que eu continuar olhando ou verificando o que ele estava fazendo. Como o meu escritório tem a visão da loja inteira, então eu sempre estou vendo quem está entrando, quem está saindo. E na hora que aconteceu o assalto, eu estava distraída conversando com a minha irmã que estava atrás de mim. Só escutei na hora que ela gritou, estou roubando, estou roubando, pega! Aí eu olhei, já vi o cara correndo e desci também correndo do escritório e fui dar uma voa ver para que lado ele tinha ido. Além do prejuízo de 300 reais, fica a insegurança. Não tem nem o que falar, né? Você fica à mercê disso, né? Não tem... é rezar para Deus e pedir tudo de proteção, não tem outro jeito, né? Não tem nem o que falar, né?